A tradição repete-se e Vila do Conde une-se. Todas as freguesias do Conselho dão asas à criatividade e fazem-se representar pelo seu mastro de São João. Uma tradição que se recuperou em 2015. Porquê que ano após ano repetem esta iniciativa de cada freguesia ter o seu mastro na cidade? É uma representação do trabalho que antigamente se fazia. Todas as freguesias fazem a colocação das suas festas no mastro de festas, chamado Mastro de Festas. E a comissão de festas e a Câmara Municipal de Vila do Conde entendeu por bem convidá-los a fazer representar-se aqui nas festas concilias que é as festas de Vila do Conde. Como tem sido uma aderência bastante grande e temos de preparar que ano para ano estão a ficar melhores, acho que é uma iniciativa que se devem ter porque mostra a colaboração que as freguesias gostam de fazer parte da festa de São João de Vila do Conde. Mostramos a freguesia e ao mesmo tempo também prestámos homenagem a um poeta que se chama Alberto Castro, que é de Guilhabreu. O nosso Mastro, efetivamente, isso mostra Guilhabreu com janelas abertas e a porta que é a entrada de Guilhabreu, ou visto de Simone de Santa Fémia, onde apanha Guilhabreu e o poema que condiz perfeitamente com a imagem do nosso poeta Alberto Castro. Pode visitar os Mastros de São João até o dia 24 de junho na Praça da República, em Vila do Conde.